Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza, onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje, que horas são? Eita, eu tô aqui no bairro do Planalto, é, Planalto, Natal RN, hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022, no último vídeo aí, no vídeo anterior eu falei em 2023, falei de propósito pessoal. Ficou, mas até, até, meu amigo, talvez assim, é perdoável, meu amigo, é a idade, é a idade. É, doido pra que chegue em 2023, né, tá mais velho? Beleza, galera, bom dia pra todos vocês aí, um abração na galera nova que tá chegando no canal. A galera que já tá com a gente aí, nessa quinta-feira, show, não sei quando esse vídeo vai subir, se é na sexta-feira, no domingo, na semana que vem, dessa vez eu não sei. Mas enfim, esse é o vídeo aí pra vocês aí, curtirem, esse aqui é o bairro do Planalto, é, é, tem vídeo no canal do bairro do Planalto, é um dos bairros bastante requisitados aqui no canal. Então, a galera pede bastante, a gente vai dar uma voltinha aqui com vocês no bairro do Planalto, depois vamos dar, chegar ali ao acesso até a BR-101, vocês vão comigo aí, beleza? Eita, aqui um abraço pra meu irmão, meu primo Júnior, tá lá em Garibaldi, pra Eloá, minha fã número 1, pra Maria, pra Aline, valeu, primo, ó, tô aqui pertinho de você morava, primo, ó. Eita, vamos mandar esse link desse vídeo pra você, pra você divulgar aí pra galera aí, ó. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, estamos de volta, tem uma paradinha aqui, pra limpar aqui o para-brisa, tava bem sujo, eu acho que ainda tá sujo ainda, mas eu acho que vai ficar de boa aí. Beleza? Estamos aqui no bairro Planalto. Bom dia, Raíssa, bom dia, dona Nenê, estamos comigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Eita, bora, bora, vamos entrar aqui, ó. Vamos com vocês no bairro Planalto e a gente vai ali no Leningrado. É, Leningrado, é, Leningrado é um conjunto habitacional aqui, que fica aqui no Planalto. E vocês andando nessa voltinha, tem bastante família meu que mora aqui no Planalto. É, muita gente conhecida minha mora aqui no Planalto. Fiz muita entrega aqui no bairro Planalto. Um bairro aqui da zona oeste de Natal. Um bairro que é bem extenso, bem populoso. Não sei se vai dar pra colocar a população aí, estamos falando com os editores, população do bairro. Um bairro aqui da zona oeste de Natal. Aqui, o bairro Planalto, se liga ali com o bairro do Felipe Camarão, Cidade Satélite, Vale do Pitimbu, né? Então, assim, é pra morar. Várias possibilidades. Aqui, ó. Bairro Planalto pra vocês. Eita, que vídeo maravilhosamente show esse, hein? Vocês estão conhecendo aí. Acho que eu tenho um vídeo aqui no Planalto, mas um vídeo aí só passando. Só passando. Não tem um vídeo, assim, realmente, assim, mais... Não, tem um vídeo detalhado e tal, mas não, assim, né? Vamos aqui? Bora? Bora. Vamos aqui, ó. Amiga do canal falou assim, Robson, você vai tão veloz que eu fiquei tonta. Não, minha amiga. Eu acho que é impressão por causa da... É, quando você tá assistindo o vídeo, dá a impressão que a gente vai... Eu tô na velocidade da via. Pra você ter uma ideia, eu tô a 20 km. Eu tô rodando, eu tô agora aqui a 20 km por hora. Aí ela falou, você é tão rápido que eu fiquei tonta. Não, 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 não. Eu tô na velocidade da via. Ou seja, se a via pede 60 km, eu vou a 60 km. Se a via pede 100, é 100. Se é livre, aí a gente empurra o pé. Mas como no Brasil nós não temos freeway, né? Se nós não temos aquelas... Lá na Alemanha, né? Aquelas band, né? Aquelas rodovias que podem estar 300 km por hora. E os carros deles também permitem, né? Deve ser colocado 300 km por hora, né? É, a gente aqui no Brasil não tem essas rodovias, né? Que permite a gente colocar 300 km por hora, né? Aqui no máximo aí é 120. A galera exagera, né? Mas eu procuro conduzir o veículo que eu estou a bordo na velocidade da via. E a velocidade da via aqui, eu estou agora aqui a 40 km por hora. Mas na câmera dá a impressão de ser muito mais. E aí, pessoal, vocês querem vir morar no Planalto? Olha quanta possibilidade, ó. Ah, Robson, eu quero vir morar no Planalto e Natal. É mais acessível? É! Você mostrou Candelária, né? O último vídeo aí. O vídeo de Candelária é um bairro caro, Natal, né? Ó, aqui, Residencial, Planalto Central. Casas muito bonitas aqui, ó. Ah, Planalto é mais barato, Robson? É. É mais barato. Você com um poder aquisitivo menor, você, desculpa, você consegue morar bem aqui no Planalto e Natal. Porque no Planalto você está morando bem. Está morando bem, fazer a volta aqui, porque daqui a gente vai sair lá no... Como é aquele... Lá em cima mesmo, esqueça agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. O bairro lá que... Você ensinava lá, né? Não, Felipe Camarão não, é. Agora esquecemos. Vamos lembrar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Esqueci agora. Vamos lá, vamos pra frente. Aqui eu já gravei na vida. Só vou gravar quando chegar ali na frente. Aí, galera, voltando aí. Eu lembrei agora, bairro Guarapes. Ali à frente a gente vai sair lá no bairro Guarapes. Beleza? Vamos dar uma voltinha com vocês lá no Leningrado aí. Pra vocês conhecerem. É, galerinha. Esse aqui é o bairro Planalto pra vocês. Aí, meus vídeos são longos? São longos. Vou dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco eu volto. Tem uma paradinha ali. Tem uma paradinha aqui. Tem uma fábrica de estofado, sabe? Fábrica de sofá. Sofá. Estou procurando sofá. Estofado. É... Aí, cara, tem uma fábrica de estofados. Aqui tem bastante fábrica de estofado, assim. Sofá de móveis, né? Aqui tem bastante aqui no Planalto. E aí? Meu vídeo é longo? Ah, óbvio, seus vídeos são longos. A proposta do canal é essa, pessoal. Assim, são vídeos mais longos. Até o vídeo de Candelária foi um vídeo de 10 minutos. Mas porque às vezes o vídeo é longo, né? Às vezes não. Sempre o vídeo é longo. Porque a proposta do canal é trazer pra vocês toda e qualquer informação relevante à cidade. Acesso. Lojas, pontos turísticos, serviços. Não é verdade? Isso demanda ou eu faço vários vídeos curtinhos ou eu faço um vídeo mais longo pra vocês. Beleza? E aí? Vamos embora aqui. Mais um pouquinho com vocês aqui, ó. Vamos embora. Aqui, pessoal, a gente vai sair aqui ao Leningrado, ali na frente ali. É, olha o que ele é. Já é ali na frente, já é Leningrado. Leningrado pertence ao Planalto. Isso aqui é uma área de expansão muito grande. Começa a cidade a se desenvolver muito. Daqui, ó. Olha quantos apartamentos aqui. Chama Parque do Planalto Condomínio Clube. É, galerinha. Vocês pensam que Natal termina ali, ó. Aqui, ó. Residencial. Areias do Planalto. Não é isso? Só coisa top aqui, ó. E aí vai. Tem muita coisa pra se construir ainda, né, galera? É, é, é. Ai, Robson, você mostra. É por isso que o vídeo é longo, galera. É por isso que o vídeo é longo. Vocês querem vídeo longo ou querem vídeo curto? Fala aí no canal. Vídeo longo ou vídeo curto? Vídeo longo ou vídeo curto? Não, Robson, eu quero 10 vídeos de 5 minutos. Eu quero um de 50. Eita, galerinha. Você de 50 também não, né, gente? Até porque pra editar, pra renderizar, pra botar aí pra rodar é muita coisa. Aí eu vi, ó, não dá pra ir voar, não. Eita. Vamos chegando aqui no Leningrado. É isso aí, galerinha. Vambora. Tem muita gente que fala assim, Robson. E, moça, o cara fala, eu não gravo em determinados locais, porque pode ser perigoso. É perigoso? Eu não acho perigoso. Perigoso? É perigoso. Quando você tá gravando em Porto Negra, também é perigoso. Entendeu? Todo lugar é perigoso. Todo lugar tem perigo. Então, assim, ou você mostra a cidade, a minha proposta é mostrar a cidade. Você não pode dizer que não tem um bairro nessa cidade, que é o único bairro que eu não gravei ainda. É, eu acabei de falar o nome dele aqui, que é o bairro do Guarapes. É o único bairro em Natal que eu não gravei. O bairro dos Guarapes. É o único, 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 único bairro que eu não gravei. O resto todo e qualquer bairro tem Natal, eu já gravei. Portanto, pessoal, é... Tem essa não, a gente grava mesmo. Bota a câmera aqui, algumas pessoas já ficam mesmo, às vezes, um pouco incomodado, né, o local. Mas a gente grava. Entendeu? E eu não gravei o bairro do Guarapes porque, de fato, é bem complexo. O Guarapes, ele só tem uma entrada e a mesma entrada e a saída, praticamente. Entendeu? Então, você tem que ter muita sabedoria para fazer as coisas também, né? Mas vou gravar. Se Deus quiser, em breve, me Deus dê vídeo de saúde, vamos gravar lá no bairro Guarapes. Que é aqui, ó. Logo aqui, adiante ali. Beleza, galera? Olha aí, ó. Leningrado aí para vocês. Certo? Show de bola. Os apartamentos ali. Primo, saudade aí, né, primo? Saudade aí. É isso aí, galera. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para vocês. Show de bola. Bom, pessoal, vocês já viram essa parte aqui? Daqui a pouco eu volto. Quando tiver salho e na parte central do Planalto. E, pessoal, de volta aqui no Planalto. Dona Neném ensinou aqui nessa escola com o meu nome? Emanuel Bisset. Fala mais alto. Emanuel Bisset. Emanuel Bisset. Vou mostrar aqui a escola que ela ensinou aqui, ó. Eita, escola do município, hein? E tem essa outra aí na frente também. Ensinou em qual? Essa aí, na frente. É, ensinou nas duas. É. A gente não vinha aqui. Olha, ela ensinou nessas escolas aqui do município, tudinho aqui, ó. Eita, bairro Planalto. Matando a saudade aí, dona Neném, está matando a saudade dos alunos dela aqui, ó. Essa daqui eu não me lembro, né? Você não lembra do nome da escola? Professora Maria Salete. Você ensinou nesse também? Também. Aqui foi pouco tempo. Tá vendo, pessoal? É isso aí, ó. Professor do município. É assim, tá numa escola, eu vou pra outra. A gente já morou em tantos lugares aqui em Natal. Mas já fazem 20 anos que eu moro em Panamirim. Natal nós temos outro príncipe. É, mas na Emanuel Bezerra a gente... Na época ele tinha um Fusquinha. Eita, Fusquinha é bom danado. Pensa. Fusquinha era danado, viu? Fusquinha... Ah, Maria, pensa um Fusquinha corajoso, viu? Isso aqui não era assim não, pessoal. Isso aqui, essa rua principal era tudo... Ah, até agora ali não é calçado. Você vê que ainda é terra, né? Mas essa rua principal aqui também não era, não. Isso aqui quando chovia... Mas o Fusquinha respondia. O Fusquinha respondia. E eu vendia na época mel, eu vendia produto natural, geleia real. Rapaz, a vida não é... Olha, a rapadura é doce, mas não é mole não, velho. Ó, esse amigo que vos fala aqui trabalha desde 13 anos de idade. Meus filhos também. A Raíssa começou com 13 anos. E o Rodrigo também. Trabalhar não faz mal a ninguém, não. Trabalho dignifica o homem. Trabalho dignifica o homem. Então, assim, eu já trabalhei num monte de coisa honesto, direito, buscando... Ganhar o pão de cada dia. As crianças eram pequenas. A dona Nenê não era funcionária da prefeitura, ela não era concursada. E aí ela trabalhava até a noite, dando aula pra adulto, né? Pra... Ela trabalhava nas enredadas. Olha, tá, tem gente sempre de bicho, né? Você já não... Vamos subir aqui o ouvido aqui, Guedes. Ela trabalhava pras construtoras, né? É. Ela dava aula pra... Com a alfabetização de adultos nas obras de construção civil. É, é, é. Um monte de marmanjo. Escapa que vinha do interior pra aprender a ler. E ela dava aula pra galera lá. Eu ia buscar ela lá à noite, lá. Aí ela passou no concurso da prefeitura. Concurso... Fez o concurso público. Passou. Foi aprovada. Passou a ser professora efetivada do município de Natal. Aí as coisas começaram a dar uma melhoradinha. É, começou a melhorar. Porque o dono neném passou a ter um salazinho melhor. E pá, mas mesmo assim, muita luta ainda. Criando a criançada aí com muita luta. Com muita batalha. Com apoio de Deus, né? E... Estamos por cá. E Deus foi nos abençoando. E vem nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando. E... Estamos por aqui. Beleza? Vambora? Estamos juntos. E aí, pessoal. O bairro do Planalto pra vocês. Vamos encerrar o vídeo agora. Estamos aqui na rua principal. O dono das ruas principais do Planalto. Ainda estamos no Planalto. Nós vamos ali até a fronteira, né? É fronteira? Não. Mas eu acho que de bairro é fronteira mesmo, né? Ali com o estado de satélite. E vamos encerrar o vídeo. E Deus abençoe cada um de vocês. Cada dia mais. É como eu sempre digo. Eu não tenho inscritos. Eu tenho amigos. E pra cada um de vocês, meus amigos. Eu desejo o melhor de Deus na vida de vocês. Tá bom? Vamos encerrar com o Salmo 23, galera? Vamos lá. Ou sim. Hoje é quinta-feira, pessoal. Aproveitando aqui, ó. Pode ser aqui, né? Hoje é feira. A feira do Planalto. A feira do satélite do Planalto aqui, ó. Eita feira pra vocês aí, ó. Rapaz, não podia deixar esse registro aí, ó. Quem mora em Natal, chegando em Natal e não conhece. Essa aqui é a feira do... Pode dizer que é do Cidade Satélite. Cidade Satélite do Planalto, né? Que é a feira aqui, ó. Na quinta-feira. Pode vir aqui. É show de bola. Tá bom? Já estamos aqui no Cidade Satélite já, ó. Atravessou a linha do trem. Já é Cidade Satélite. E a gente vai encerrar o vídeo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada só agora. Amém? Amém. Fiquem na... Fiquem na graça e na paz de Deus. Fui.